Quem nunca pensou ou falou, fulana come bem mais do que eu e não engorda, fulana come bem mais do que eu e não tem colesterol alto, triglicerídeo alto ou diabetes, hipertensão, enfim. Isso acontece com frequência, né gente? Na verdade, o motivo maior é que somos seres únicos, individuais, inclusive na genética. A nutrigenética vem exatamente para estudar a interação genética com as relações alimentares e as doenças que podem ser desenvolvidas ou não. A nutrigenética ajuda muito a construir uma dieta baseada na sua capacidade de digerir e de metabolizar aquele alimento. É muito importante a gente ter esse estudo do DNA, estudo genético, para que a gente consiga trilhar os nossos passos em relação à alimentação. Lógico que muitas das coisas podem ser testadas, digamos assim, através de uma conversa, através de uma experiência do paciente com determinada comida, mas quando a gente faz estudo genético, a gente consegue aprofundar isso e ter mais conhecimento individualizado do paciente. Já a nutrigenômica, ela vem mostrar a capacidade que o alimento tem de expressar um gene positivamente ou negativamente. A gente sabe que a genética, ela é responsável por cerca de 20% apenas das doenças. Os outros 80%, a relação é alimentar. Então, o que o alimento pode fazer quando entra no nosso corpo, quando é digerido, quando é metabolizado? Dependendo do alimento, como eu já falei, ele pode expressar um gene positivamente e desencadear uma doença que está no nosso gene, ou ele pode expressar um gene negativamente e anular uma doença que talvez venha de carga genética. Então, por isso que é muito importante mantermos hábitos alimentares sempre saudáveis, ingerirmos alimentos naturais, evitar os industrializados, evitar os agrotóxicos, evitar alimentos que acidificam o nosso organismo, que são pró-doenças. Isso é muito importante para que os nossos genes, eles sejam expressos apenas de forma saudável, e sejam expressos negativamente para doenças e expressos positivamente para a saúde. Então, a nutrigenética e a nutrigenômica, elas nos ajudam muito na medicina preventiva. A ação da nutrição, ela é complementar aqui a ação da medicina.